E a ADEFA, que é a Associação de Atendimento aos Deficientes Físicos de Arassatuba, está passando por uma crise financeira e cerca de 50 pacientes podem ter o tratamento comprometido ou até interrompido. O repórter Lucas Carvalho está ao vivo com a gente. O Lucas fez uma reportagem sobre este assunto. Ô Lucas, de quanto é a dívida da ADEFA? Bom dia. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. Olha, a dívida da entidade gira em torno de mais de 200 mil reais. Justamente por conta disso, a folha de pagamento dos funcionários está atrasada. Se essa situação não for normalizada o mais rápido possível, a situação, o atendimento que é feito a 50 pacientes pode ficar comprometida. Há 10 anos, Maria Carolina conta com o serviço prestado pela Associação de Atendimento aos Deficientes Físicos de Arassatuba. A mãe da menina conta que a filha teve paralisia cerebral 3 meses após o nascimento. Desde então, Carol precisa de cuidados especiais. Muitos deles só foi possível encontrar na ADEFA. Para ela, sim, o resultado foi maravilhoso. Ela era meio durinha, agora ela está mais mole, dá para mexer melhor com ela. Então, foi muito bom. Michelle também é uma das pacientes atendidas pela instituição. Após passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro, ela teve a parte esquerda do corpo comprometida. E hoje, conta com o trabalho de fisioterapia da ADEFA. Fiquei seis meses sem andar e com essa ajuda da ADEFA, para mim que foi muito importante, eu melhorei bastante. A entidade que existe há mais de 30 anos em Arassatuba está passando por uma séria crise financeira. A dívida da instituição gira em torno de 210 mil reais. E o custo mensal dos serviços, incluindo a folha de pagamento dos funcionários, é de 22 mil reais. Quando nós assumimos em setembro de 2009 aqui, a gente já tinha herdado dívidas de diretorias anteriores. São dívidas oriundas com o governo federal. São encargos, encargos pesados que todo mundo sabe. Então, isso vem acumulando. Aqui na instituição são atendidos por mês 50 pacientes. São pessoas com deficiência física ou múltipla. Nós estamos no espaço onde são realizadas as sessões de fisioterapia. Essas sessões contam hoje com apenas um profissional. É apenas um profissional para atender toda a demanda. Além disso, aqui tem também uma salinha que é destinada às aulas de bordado, onde os participantes ganham uma renda extra e a própria entidade também é ajudada. Só que isso tudo não é o bastante. E a situação tem ficado tão complicada que outros serviços essenciais tiveram de ser suspensos. A gente tem vindo desde 2010 praticamente, andando com as próprias pernas. São levantamentos de telemarketing, que a gente logicamente montou esse quadro. São eventos, promoções, doações. Então a gente tem sobrevivido desta forma. Por conta dessa crise financeira, atualmente a ADEFA não conta mais com os serviços de terapia ocupacional, assistência social e psicologia. A falta de um transporte próprio também tem afetado os atendimentos. Se nós não tivéssemos essa dívida, nós teríamos a nossa CND. O que é a CND? Certidão Negativa de Débitos. Essa certidão é a porta de entrada para recebimento de repassos oriundo de convênios das três esferas. de governos. Tendo isso, nós poderíamos ter uma equipe multidisciplinar melhor. A maioria das pessoas que aqui frequentam não tem condição financeira para pagar um tratamento. E o que se faz aqui é essencial para nós. Pois é. E uma das alternativas encontradas pela ADEFA é a realização de eventos solidários. Eventos que reúnem a participação de toda a sociedade. O próximo vai acontecer já neste mês que é a Iaxoba Solidária. Eu estou aqui com o Expedito Massaro que vai trazer outros detalhes para a gente. Na verdade vai ser o dia 22. Como é que as pessoas podem fazer para participar dessa campanha? Geralmente adquirindo o convite, né? O convite é R$ 15,00 pelos nossos telefones 31 17 74 30. Qualquer coisa a gente pode estar mandando entregar este convite. O preço é R$ 15,00. E a entrega da Iaxoba Solidária será no dia 22, como você disse, das 11 às 13 horas. Vai ser lá na ADEFA mesmo? Lá na ADEFA mesmo. A pessoa vai e retira a Iaxoba. Qual que é o endereço da ADEFA? Rua Amazonas 745, lá no Jardim Paulista. Proximidades do AMI. Próximo ao AMI. Tá certo. Agora a gente viu na reportagem a situação da instituição realmente está complicada. E essa verba que vai ser destinada à instituição tem uma finalidade específica? Qual que seria a prioridade hoje de vocês? Sim, o primeiro passo com a arrecadação desta Iaxoba Solidária é o pagamento dos funcionários da entidade, né? Nós estamos com a referência, no caso, a metadecimo terceiro e as referências dezembro e janeiro. Então esse já é o início para pagamento dos funcionários. A ADEFA, evidentemente, precisa de colaboração. Como é que essas pessoas podem ajudar a instituição? Nós conclamamos aos munícipes, né? Arassatubense, geralmente sempre estiveram com os braços abertos, na qual aproveitamos para agradecer já uma grande fatia que nós temos de sócios contribuintes, mas que recebam as nossas operadoras de telemarketing, na qual sempre estão ligando, pedindo sócios contribuintes, qualquer valor. Não vamos aqui falar em valores, mas qualquer valor será bem-vindo. Nós temos os nossos mensageiros que seriam, logicamente, endereçados aos seus endereços, com transparência, recebendo essas doações. Muito obrigado pelas informações. Boa sorte na campanha. Portanto, a Yaxoba Solidária acontece no dia 22. Você não pode perder, ajude, colabore. R$ 15,00 o valor dos convites. Só reforçando o endereço da ADEFA, fica na rua Amazonas, 745 Vila Mendonça. Telefone para outras informações. É o 1831 17 7430. Flávio Zani. Ok, Lucas. Infelizmente, as instituições, algumas instituições filantrópicas do Brasil, precisam dessas campanhas para conseguirem sobreviver e conseguirem prestar um atendimento tão digno e tão importante para essas pessoas. Vale a pena contemplar esse valor de R$ 15,00 e fazer parte dessa Yaxoba Solidária.